Olá galera, aqui é a Tiasca e estamos de volta com o Graveyard Keeper. E galera, no vídeo passado nós já havíamos ficado na dúvida a respeito lá da igreja, né? De como a gente prosseguia lá nos pontos de ciência. E parece que pra meio que deslanchar aí a gente precisa fazer aquela quest do astrólogo e também a gente precisa fazer uma quest pro bispo. É, Episcope é bispo. Então eu vi ali a tradução como é que eu poderia chamar o cara. E beleza, hoje é o dia da lua, né? Que é o dia do astrólogo, a gente tem que levar uma caveira pra ele. Perfeito. Aí eu vou lá levar a caveira pra ele e no próximo dia já é o dia que o bispo vem na igreja. Então sucesso, a gente vai conseguir já fazer essas duas quests. Uma apostata, quer dizer, essa aqui eu vou entregar e a outra eu vou pegar, né? E a gente vai ver como é que fica. Show galera, então chegamos aqui no astrólogo. Vamos dar pra ele aqui a caveira. Ok, completei a quest. Você parece ter talento para a anatomia. O corpo humano é misterioso, talvez mais do que o sol e as estrelas. Eu acredito que um dia iremos descobrir mais sobre o corpo humano e a alma. E você vai se encontrar absolutamente perdido. Agora somos parceiros no crime. O que você quer de mim, meu curioso amigo? Ele era um guardião do cemitério como você. E estava louco sobre este portal. Ele era tão imaginativo, mas ele sabia muito. Perguntar se o nome dele era Gary. Não sei o nome dele. Eu costumava chamar pelo apelido Keeper. O que aconteceu com ele? O velhinho passando a mão na barba. Ele apenas desapareceu. Nunca mais foi visto ou se ouviu falar dele. Talvez ele passou no portal. Eu tentei encontrá-lo. Mas ninguém conhecia ele. Até comecei a pensar que era da minha imaginação. Foi um tempo difícil para mim. Tá, e sobre o portal. Eu acho que ele encontrou uma maneira de ativá-lo. Eu também. Não me lembro. Alguma coisa mágica? Eu não me lembro. Mas deve estar no diário dele. Antes de desaparecer, ele me deu uma key. Uma chave, no caso. Que abre o portão na parte norte do porão da igreja. Ele mantinha lá as suas mais importantes notas. Você não pegou essas notas? Eu tentei, mas... Essa é uma chave secreta. Eu tentei por meses... Descobrir como ela funciona. Talvez seja só minha mente e essa chave não abram nada. De qualquer forma, você pode tentar. Beleza, ele me deu essa chave aqui. Que eu acho que a gente vai poder usar lá na igreja. Ó. Tentei aprender sobre aqui no Science Bank, no porão da igreja. Então a gente tem que usar lá o negócio de ciência. Quando você tiver o diário, traga ele pra mim. E eu tentarei encontrar alguma informação sobre o portal. Sucesso, galera. Então era isso mesmo. Tinha que falar com o mago pra ele nos dar essa chave. Talvez essa chave possibilite o início das nossas pesquisas de ciência. Entendeu? Ah, ok. Tá, então... Por enquanto eu não tenho diário, não tenho nada. E beleza, eu vou voltar pra casa. Um desse astrólogo aqui é que é tão longe, tão longe, que... Eu perco o dia todo pra vir aqui. Bom, eu bem que podia ter um... Umas plantações pra eu me roubar aqui, né? Pegar umas frutinhas. Tô vendo que não tinha mais maçã pra pegar. Beleza, eu tô acumulando os pontos ali, galera. Não gastei mais nada na árvore, porque eu vou deixar pras coisas mais importantes. Quando precisar, a gente já tem, pá, os pontos pra gastar. E, então, bora voltar pra casa. Beleza, galera. Já tô em casa, dormi. É o seguinte, a gente não consegue ainda só com essa chave pesquisar lá. A gente precisa das instruções, tá? Da chave. Eu não sei direito, mas eu acho que eu tenho que ir ali no porão, falar com aquele cara ali que tem da dungeon pra poder liberar... As instruções da chave. Mas, seguinte, eu vou hoje falar com o bispo aqui primeiro, né? Porque... Vamos perguntar aqui da tarefa. Você é um clérigo agora. Suas atividades envolvem dar sopa para os pobres perto da catedral. Isso vai me ajudar... Eu preciso. Ele falou que ele precisa, no caso, dar sopa para os pobres na catedral. Ele precisa que eu ajude ele a melhorar a imagem dele. Então, ele precisa de bowls, né? Tigelas. Sei lá. Eu acho que é tigelas de clay. Dá pra... Ok. Traga as bowls pro bispo. Olha, ele me deu os meus primeiros pontos aqui azuis. Desse aqui. E aí, agora sim, eu desbloqueio pra pegar terra e clay. Ok. Beleza. Eu preciso dar 20 tigelas pra ele. Caraca. Deixa eu ver o que ele tem pra me vender aqui. Comunion Cooks. O que eu faço com esses Comunion Cooks? Me dá mais um de energia. What? Eu tô completamente sem grana também. Não dá pra ficar comprando, não. Livre. Bom. Vamos agora tentar pegar aqui argila, terra, sei lá. Pra... Oh, gastou a pá. E judiação, hein? Aí, judia. Ah, eu acho que ele só vai me dar os pontos quando eu completar a quest. Bom. Ai, vamos consertar a pá e ver isso, né? Ok, galera. Eu tô aqui terminando de gastar minha energia pegando clay. Peguei 10 clays. Se cada clay fizer 3 tigelas... Não, na verdade é 20, né? Tô com 30 na cabeça. Não sei por quê. Eu vou dormir. Eu acho que a gente tem um tempo ainda antes do... Do Snake. Eu acho que é esse dia aqui, ó. Da inveja. Pro Snake vir. Opa. Chegou o corpo. Não tem energia. Bom, galera. Dormi aqui. Deixa eu ver se eu preciso de alguma tecnologia pra poder fazer... As coisinhas de argila. Preciso aqui. Então, Ceramic Bowls. Ok. Se bloquear. E eu consegui a receita daqui do Potter's Wheel. Então, isso aqui eu vou precisar provavelmente construir. Potter's Wheel. Beleza, eu tenho material aqui. Excelente, bom. Vou botar aqui por enquanto. Construir. Potter's Wheel. Ok. Eu preciso de... Isso. Beleza. Cada clay me dá três Ceramic Bowls. Excelente. Eu preciso de água. Água, água, água. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Eu tô cheia, eu acho. Acho que eu vou ter que construir outro trunk desse aqui também. Mas aí eu não tenho prego nem partes. Ok. Eu vou guardar aqui mesmo. Deixa eu pegar água aqui. Agora a gente joga no chão naquele esqueminha. E vamos fazer aqui 20 tigelas. Que eu não vou poder entregar pro cara hoje. Então, não sei porque eu tô me apressando de fazer. Mas não tem problema. Já vamos deixar isso aqui pronto. Uma coisa a menos. Ok. Tinha elas prontas e eu guardei aqui já no baú. Deixei guardadinho 21 tigelinhas. E agora eu quero vir aqui. Ver como é que a gente faz pra liberar isso aqui. Porque eu preciso... Vou precisar falar com o cara depois, né? Então, é o seguinte... Eu preciso desse wood wedge aqui. E iron parts. Beleza. Então, eu preciso fazer mais ferro. E basicamente pegar um pouco mais de madeira. Deixa eu colocar aqui antes o ferro. Eu não tenho madeira pra além. Então, eu vou ter que pegar e cortar umas madeiras aqui, galera. Então, eu já tô aqui no dia da inveja, tá? E peguei o último ferro aqui que eu precisava pra gente fazer as últimas iron parts. Que eu preciso pra poder entrar lá no negócio. Deixa eu ver aqui. Guardar cinzas. Top. Fazer aqui as iron parts. Top. E os calços. Sei lá. Eu não sei o nome disso. A tradução certa. Mas parece um calço, né? Uma estaca. Alguma coisa do tipo. Mas se faz aqui, ó. Junto com a madeira de lenha. Só pra... Caso alguém tenha ficado na dúvida onde fazia. É... Eu comi bastante do coração. Eu tinha 13, 14, sei lá. E comi bastante. Ué? Não... Eu tenho que pegar as partes. Bom. Tudo até então que eu tô fazendo não precisa, né? Ir no baú. Até vocês me falaram. Mas aparentemente as iron parts precisam. Ou quando for coisas... Na verdade não as iron parts. Mas quando é coisas assim de desbloquear algo. Aí tem que levar os recursos. Então vamos aqui abrir. Olha só esse local lindo, maravilhoso. Eu tô com a chave aqui? Tô. Perfeito. Vamos aqui falar com esse cara. Parei aí. Quem é você? Eu sou o guardião do cemitério. O prior da igreja. Cuide seus negócios. Eu tenho uma daga. E ficarei feliz em usá-la. Calma, meu amigo. Calma. Puts. Eu precisava convencer ele com... Com fé. E agora que eu lembrei que eu peguei a quest do bispo e não fiz o sermão. Eu sou muito besta, né mano? Se eu tivesse feito o sermão eu tinha fé pra dar aqui pro cara. Vou ter que... Convencer ele de outra maneira aqui, né? Eu tenho... Você tem uma daga, mas eu tenho uma espada. Eu estou pronto pra morrer. E você? Ele parece perigoso. Mas por outro lado eu não estou pronto pra me tornar um assassino. Eu não quero lutar com você. Mas fique longe da minha propriedade. Eu não tenho uso para carne e coisa... Puts. Eu vou ter que fazer o sermão aqui pra... Perdi de fazer o sermão, galera. Pra poder convencer o cara aqui. Ah, eu sou muito besta. Eu não acredito que eu... Que eu não fiz o sermão. Mas beleza, né? A gente... Pelo menos liberamos o... O porão aqui. E já deixamos as tigelinhas prontas. Então aí, pro próximo episódio a gente vai conseguir fazer muitas coisas, né? Eu me esqueci que eu tenho que fazer o sermão agora. Eu não posso ficar bobeando. Porque eu preciso fazer esse sermão com frequência, né? Além do que fazer o sermão me dar grana. Porque é a doação dos fiéis agora. Então eu preciso fazer isso daí. E o próximo dia, galera, é o dia do inquisidor. Então eu vou aproveitar e levar rapidão as lenhas lá pra ele. Então eu vou cortar mais umas lenhas aqui pra não faltar pra mim. Porque eu vou precisar. E aí no próximo dia eu entrego pra ele as lenhas lá. Pra ver também se vai liberar alguma coisa pra gente. Ok, galera, pessoal. O inquisidor tá aqui. Eu vou só entregar as madeiras pra ele aqui. Ver se libera alguma outra coisa. Não, só ficou um pouco mais feliz mesmo. Bom, então é isso, galera. Falta mais dois dias só pro dia do orgulho aí. Pra gente fazer o nosso sermão. E aí a gente já vai ver se consegue lá os pontos de ciência finalmente. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais. Um vídeo de Graveyard Keeper. Não se esqueça de deixar seu feedback. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo.